Olá, meus amigos! Hoje vamos jogar a nova atualização do DORS! Vamos! Bora começar! Bora começar o negócio! Bora, Mir! Bora, Miru Builder! Bora, quer que o pai tá babo! Vai, 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 vai! Vai, foi! Agora, bora, Mir! Bora, Miru Builder! Vai por aqui! Bora, Mir! Nossa, o cara tá atrasadíssimo! Cadê aquele cara lá no cabelo azul, véi? O cara vi, o cara, o cara tomou chá de sumir, subiu do nada! Ah, voltou, né? O Glitch te achou, né? Vai ter um mau pressentimento! Oito! Oito! Opa! Tento pra cá! Me sigam cês, ô seus caras de pau! O Silvio! Nossa, véi! Eles não querem me seguir, poxa! Aqui, ó! Pronto! Olha só, aqueles filhos da mamãe! Deve só estar esperando lá eu abrir aqueles filhos de uma mãe Caramba Eita merda menor, deu merda aqui Não Onde é pra mim ir, ô caramba? Nossa, o negócio tá escuro, viu? Não, então deve ter que ir pra lá, né? Aí, ó, achei, ó Ah, não, velho Olha quanta porta tem Cadê aqueles caras de pau? Eu acho que eles não estão me seguindo, não Pera, deixa eu ver se eles já saíram Ainda bem Eita, não quis, não, não quis, não, não quis, não Não Ah, não, de novo, não Agora aqui Nada de novo Tá bom, então deve ter alguma coisa aqui Poxa, nada Nada também Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa importante Nada Agora a última porta Não, tem mais uma Ai, se a chave não tava em nenhum lugar Deve tá nessa, né? Quem que vai tá nessa? Ai É pra lascar com minha cara, né? Tem alguma porta que eu não vi? Tem alguma porta que eu não vi aqui, gente? Uai O negócio desapareceu Deixa eu ir lá Deixa eu ver se eu acho alguma coisa O negócio tá brilhando Por que aqui? Por que aqui esse negócio tá brilhando? Acho que eu tenho que ver ele ficar melhor Acho que eu tenho que ver ele Ai, pô Ai, poxa O de cima, caramba Nada Aqui Também não Poxa, cadê aqueles caras de pau que não vem nunca? Cadê aqueles caras de pau que não vem nunca mesmo? Ó Ó, deixa eu ver se eles estão aqui Aliás, é de cenário, amigo Poxa, cadê esses caras de pau? Falei de eles não me ajudarem, agora não aparecem Deixa eu abrir se eles não me ajudarem, né? Um lápis Só literalmente um lápis Olha aqui Também nada Também nada Também nada menor que a aiva Eita Nem tinha visto que tinha negócio Que tinha negócio aqui Fecha Fecha, fecha Deixa eu abrir a de baixo Também nada Poxa, vai Pô, tô ficando puto Tá, vira já É que deve ter, né? Pô, nem com a atualização que o Doris teve É que a gente nunca achar É que a gente nunca achar aqui os negócios, né? Deixa eu abrir Deixa eu abrir Deixa eu abrir Deixa eu abrir Ah, poxa, menino Merda, perdi Não, eu não vou abrir Aí Nada Só literalmente nada Tá bom, aqui eu já vi Deve estar aqui, né? Acho pelo menos Eu acho pelo menos, né? Por causa que se eles estivessem Me ajudando A gente já teria achado, né? Mas como eles não me ajudam nunca Daí fica difícil também, né? Daí fica difícil pra caramba Aqui 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 Não Aqui 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 Também não Agora eu deve estar Aqui Só sobrou essa daqui, né? Então deve estar aqui 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 Também nada, pô Pô, o Doris O Doris tá de brincadeira Comigo já desse jeito, né? Não tô achando o negócio De jeito nenhum Aê Finalmente Aleluia Glória a Deus Finalmente Achei o negócio O negócio tava escondido Parecia O negócio tava escondido Pra caramba Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Que susto Eta, 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 eta Ai, meu Deus Céu Foi eu Leu uma saia da minha frente Não Eu Uá Eu tava A dezesseis Dezessete Dezoito Palmeiras Hashtag Palmeiras Palmeiras Ora, pachei Agora, bora lá Agora, bora Firubir É, sabia Sabia Ai, ca Caramba Menor Que susto Gravou o negócio Pronto A gente abriu A gente abriu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vou, vou, vou Ai, ai Meu pai amado Meu irmão Ai, ai Entra, entra, entra Ai, vamos É outro Então, né Puta Ai, tia Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai Ó, ó Que covardes, né Ó, que covardes Saíram, né Saíram, né Aqueles covardes Filha de uma mãe Saíram, né Saíram, né Puta E griles, menor Mas que covardes Esses também, ai Filhas de uma mãe Agora, agora, agora Agora, meu filho Agora, meu filho Agora, eu fiquei puto Agora, eu fiquei puto Depois dessa, agora Depois dessa, agora Tá bom, tem essa sala aqui Tem aquela outra lá Pra, só deixa eu ver aqui Um negocinho Ai, o que que tem aqui? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Posso conseguir esses três aí, menino? Que filha do maluco, deixa eu propor Vem Travei o jogo, travei, ganhei, irmão Tá bom, galera, esse foi o vídeo Se gostou, deixa o like Se não gostou, não sei Loleu 6 Não vou embora, não Não vou embora Não vou embora, seus caretão Não vou embora, meu irmão Não vou Não vou, meus amigos Eu não vou embora agora Esse vídeo vai ser mais longo Por causa que eu já tenho muito tempo Que rolou, faça o vídeo Olha o rebolou isso Olha o rebolou isso Pera, pera, pera Esse não foi o mesmo cara que tinha me Que tinha saído naquela hora, não? Agora que eu vi a cara dele Olha a cara do moleque Vou esperar vocês aí Por causa que naquela hora lá Antes eu tive que fazer lá tudo Então, dessa vez vocês Pô, parece que eu tô usando o hack Pra mim ser tão rápido Esse jogo eu não tô, zé Eu não tô Nossa, o negócio do trovão Dá um medo na espinha Se bem que eu nem tenho espinha Ah, mas Mesmo que eu não tenha espinha Isso daí Fez tremer até o pelo da cara Deixa eu ver Tem o título afogado Agora, agora tudo tem que girar Em torno do Minecraft, né? Como que eu pego a esquerda? Como que eu pego a esquerda? Como que eu pego a esquerda? Pô, será que tem como ir Atrás de alguma coisa? Cadê logo? Cadê essa chave? Cabeço não Tá bom Eu vou ajudar vocês Sabe em nada Ai, que susto, meu irmão Ai, que susto do caramba Meu irmão Quase que eu já morro Pra um bicho Antes de começar A tênis Deixa eu ver Se o negócio não tava Na outra sala E a gente não viu Corre, 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 corre Corre Eu fui na velocidade Acharam já Venha Hora mia Nossa, mas aquele cara Tá demorando Daqui a pouco Daqui a pouco o Grit Vai buscar ele Nada Nada Ah, pronto Agora o cara sumiu Agora o cara desapareceu Agora o cara Transpareceu Que isso, meu irmão Que isso, meu irmão Tô ficando Eu tô ficando É muito Tô ficando Muito Achei Meu irmão Já achei Aqui Meu irmão Meu irmão Já achei Meu irmão Já achei Bora 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 Deixa eu abrir Aí Aí Abri Bora Bora Bira Oi 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 Vim Bicho Vim 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 Queira Meu irmão Vai onde que é pra ir Ha 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 Negócio Subiu Negócio Transpareceu A porta Transpareceu Ah Tem que ir por aí 13 A gente A gente já tá na porta 13 Então bora Porta 14 Porta 15 Porta 16 Porta 17 Porta 18 Porta 19 Porta 20 Ai Ai Bora Bora Bira Bora Bira Que merda Que deu Meu irmão Ai 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 Corre Merda Menor Mas que Merda Mas esse foi o milho Se gostaram Deixa eu ver Tô gostando Mas dá um like aí Pó Mó perrengue Mó perrengue Que eu tomei Menor Mó perrengue Que eu tive Tomar Ai Nesse jogo Pó Então ajuda Logo ai Por favor A gente tá com pouco inscrito A gente precisa de mais de um trilhão Por favor Mais de um zilhão Quanto mais inscrito Quanto mais inscrito Melhor Né Falhou E tchau E até o próximo vídeo Falou Meu irmão Mas ajuda Nós aí Pra nós Bater Conseguir As placas E tchau